E a novela Matheusinho segue no ar, o Corinthians tem novamente interesse em contratar o jogador, mas agora o Corinthians quer comprar o atleta do Flamengo. E no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto. Também vamos falar sobre o Vasco, que anunciou a contratação de Addison, e sobre Aias, que recusou o futebol russo para jogar no Fluminense. Fala galera, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui do nosso canal, e no vídeo de hoje temos alguns assuntos do mercado de transferências para trazer para vocês. Sem enrolação, a primeira notícia que vamos falar aqui é sobre o Fluminense. Isso porque a gente vem vendo o assédio, entre aspas, do futebol europeu no jogador John Arias, e o Fluminense pensou, galera, que o interesse dos clubes europeus no jogador ia ser da mesma forma que foi com o Nino e que vem sendo com o Andréa, já que como o Arias foi um dos grandes destaques do Fluminense na última edição da Libertadores, e assim como o Andréa e como o Nino, o Fluminense pensou que o futebol europeu iria fazer muitas propostas para contratar o Arias. Porém, galera, alguns clubes russos fizeram uma proposta, como por exemplo o Krasnodar, porém, galera, o Arias vem recusando as propostas para continuar seguindo no Fluminense. É bem verdade que o Arias já demonstrou a sua vontade de jogar no futebol europeu, ele tem interesse em jogar na Europa, só que essas propostas não vêm agradando muito ao jogador. O jogador quer jogar em um time grande, da Inglaterra, da Itália, Espanha, então essas propostas que chegaram para o Fluminense não agradaram muito ao jogador. Então, para alívio da torcida do Fluminense, nesse momento, o Arias vai permanecer na equipe carioca, porém, se surgir uma boa proposta do futebol europeu, a tendência é que o Arias deixe o Fluminense, mas aí também vai depender dos empresários do jogador e da direita do Fluminense em liberar o atacante. Vamos falar agora, galera, sobre o Vasco. Isso porque o Vasco anunciou a contratação do jogador Addison, que estava no Nantes da França. Aqui no Brasil, ele foi revelado pelo Corinthians e foi muito cedo lá para o futebol francês. O Vasco contratou o jogador para ele poder ficar no lugar do Gabriel Peck, que vai jogar nos Estados Unidos, mais especificamente no Los Angeles Galaxy. Atualmente, o Gabriel Peck ainda não foi oficializado fora do Vasco, porque ele está jogando pré-olímpico com a seleção brasileira. Então, o Vasco ainda não anunciou de forma oficial a saída do jogador, mas todos nós sabemos que a negociação com o Los Angeles Galaxy já foi fechada e que o Gabriel Peck será vendido pelo Vasco da gama. O Addison chega para o lugar do Peck, já realizou exames médicos, já foi anunciado, o Vasco vai pagar algo na casa dos 5 milhões de euros para contar com o jogador. E o Corinthians tem interesse em contratar o Mateuzinho do Corinthians. Ué, Daniel, mas o Corinthians já não tinha interesse em fechar com o jogador? É, galera, o Corinthians tinha fechado a sua contratação, porém, o Corinthians exigiu ao Flamengo que o Flamengo retirasse algumas cláusulas do contrato. O Flamengo não aceitou e o Mateuzinho voltou para o Flamengo. Inclusive, galera, o Mateuzinho já estava treinando no set do Corinthians, porém, ele teve que voltar para o Robor Negro, pois o Corinthians não conseguiu fechar a sua contratação. Agora, o Corinthians quer contratar o zagueiro, o Corinthians quer comprar o jogador e está negociando novamente com o Flamengo a sua vinda para a equipe de São Paulo. Nesse momento, as negociações estão em andamento e o Corinthians pode fechar essa contratação. Daniel, quais são as cláusulas que o Flamengo não aceitou remover do contrato com o Corinthians? Galera, o Corinthians tinha umas cláusulas que queria que o Flamengo tirasse. Uma dessas cláusulas era de um retorno imediato do Mateuzinho ao Flamengo, ou seja, se o Flamengo precisasse do Mateuzinho em qualquer momento da temporada e o Flamengo acionasse o jogador, o jogador teria que voltar para o Rio de Janeiro. O Corinthians não gostou disso. Além disso, galera, o Corinthians queria uma taxa de venda pelo Mateuzinho. Ou seja, se o Corinthians vendesse o Mateuzinho para a outra equipe, o Corinthians ia arcar com um dos custos da venda do jogador. O Flamengo também não queria que o Corinthians arcasse com esses valores, né? O Corinthians queria os valores e, dessa forma, a negociação não foi fechada. E agora, o Corinthians quer novamente contar com o Mateuzinho e espera fechar a sua contratação. Bom, pessoal, para aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.